Alegria, alegria de estar em mais uma oportunidade, aqui no meu programa chamado Olhar Ampliado, um espaço de conversa, bate-papo e interação com personalidades e instituições importantes que tratam de práticas sistêmicas e integrativas, de um olhar ampliado para a vida, de uma expansão de consciência. Afinal de contas, o que seria de mim se não trabalhar em causas transformadoras? É isso que eu quero trazer para você, uma nova perspectiva. Diante dos desafios da vida, diante da pandemia, de situações que não são agradáveis e que nos incomodam, como eu posso olhar para uma mesma realidade, para aquela realidade de uma maneira diferente? O olhar é ampliado justamente, eu quero ter a oportunidade de trazer para as pessoas, para você que me acompanha aqui nesta rede social, uma nova perspectiva. E assim, eu identifiquei uma pessoa muito querida, a Leila Gonzalez, terapeuta, que mora na cidade de Maria da Fé, para estar aqui comigo, conversando um pouquinho sobre os seus desafios. Desafios da energia do coração, desafios de como ser uma terapeuta integrativa, colaborando para a saúde, para a vida das outras pessoas. Fazendo muitas vezes, do seu desafio a sua missão, olhando sobre uma outra perspectiva mesmo, a realidade. E se você se interessa por este tema, fique aqui comigo, porque a Leila Gonzalez vai estar aqui agorinha, para que a gente possa conversar. Neste momento de desafio, nós vamos fazer uma conversa online. Mas eu já quero deixar para a Leila aqui, para você também, que a gente possa ter a oportunidade de se encontrar presencialmente, e gravar um outro programa, uma maneira de ser, de viver e de se relacionar para mais crescimento. E assim, água mole e pedra dura, a gente possa passar uma mensagem para você, de que de fato, as terapias integrativas fazem a diferença na vida das pessoas. Porque afinal de contas, não precisa viver sempre angustiado, infeliz, com aquele vazio no peito, um desânimo constante. Podemos, sim, estar leves, com a harmonia, e se sentir realizado e pleno, para vivenciar o que essa vida nos traz. Porque, afinal de contas, a vida é uma força benigna, e que quer se conectar comigo e com você. Mas será que eu estou preparado? Será que eu estou disponível a olhar sobre essa perspectiva para a vida? Ou o meu olhar ainda está sendo um olhar limitado, restrito, e indisponível para a força criadora da vida? Portanto, você que me acompanha por aqui, eu sou o Celento Silvério, trabalho com terapias, colaborando com pessoas, em especial profissionais, que estão muitas vezes angustiados, animados e frustrados, e querem alcançar um outro patamar na sua vida. Querem, de fato, passar por um obstáculo e obter um resultado, prático, seguro e breve, para que eles possam, assim, viver com plenitude a sua vida profissional. Por quê? Muitas vezes eu já trabalhei em algo que eu amava, mas me senti angustiado. Por que isso acontece? Portanto, o Celento Silvério junto aqui com Leila Gonzalez, de Maria da Fé, terapeuta integrativa. Você que está chegando aqui agora, peço a sua gentileza, curte, comente, compartilhe esse vídeo, para que mais pessoas possam se achegar a esse conteúdo. E, assim, Leila, bom dia, seja muito bem-vinda a este nosso espaço aqui na TV Itajubá. Bom dia, Celiandro, bom dia a todos. É um prazer enorme trazer um pouquinho da minha experiência, né? Eu sou formada em administração de empresas, professora de informática, e, de repente, mergulhei nesse mundo das terapias integrativas, né? E é muito interessante, né? É muito importante mostrar, principalmente nesse momento de desafio mundial, a importância das terapias integrativas, a importância da gente sentir a energia do coração. Então, é um prazer enorme, uma gratidão mesmo pela confiança aí no meu trabalho e em tudo que a gente está realizando aqui na cidade de Maria da Fé. Gratidão. Legal demais! Minha amiga Leila Gonzalez aqui conversando comigo para a gente poder falar sobre os desafios de um olhar ampliado. A nossa busca de que nós queremos vivenciar a todo tempo, na nossa vida pessoal e profissional, perpassa por uma qualidade de vida. Leila, você que trabalha com terapias, você que tem essa busca constante, vamos começar, como diz o outro, do começo. Quem é Leila Gonzalez? Bom, eu sou, como eu já disse, formada em administração de empresas, eu sou mãe de três homens, né? Hoje já são homens, avó de uma garotinha de cinco anos e trabalhei assim sempre no mundo corporativo, como você acabou de dizer, às vezes a gente tem um trabalho do qual a gente ama, mas que não preenche, né? Então, eu sou assim, eu amo o setor administrativo, sempre trabalhei com muito carinho, mas tinha algo dentro de mim que estava sempre em busca. Tinha assim, uma falta de alguma coisa que eu não sabia o que era, né? E de repente, participando de uma, dentro do administrativo de uma escola, a Waldorf, eu conheci as danças circulares. E na dança circular, eu senti que tinha algo diferente, que tinha esse olhar integrativo, esse olhar, o eu e o outro ao mesmo tempo, né? E eu fiquei apaixonada por aquilo, né? E numa das danças, caiu assim, uma ficha muito importante da minha vida, que não cairia em nenhuma terapia, em nenhum tratamento. E eu coloquei aquilo na cabeça. Um dia, eu vou fazer formação de dança circular sagrada, porque eu quero que aconteça na vida das outras pessoas o que aconteceu na minha vida. Mas foi assim, uma jornada longa, não foi pensar e fazer, não. Eu tive que realmente viver todo um processo dentro desse setor administrativo, que é um setor bastante estressante, né? Até que um dia eu consegui conciliar tempo e espaço, né? Para conseguir fazer a formação de dança circular. E daí, iniciei a dança circular junto com as senhorinhas que faziam aula de informática comigo. E a coisa foi assim, foi ficando tão bom e tão gostoso, que elas começaram a querer desabafar comigo, a contar os problemas, a me pedir orientação. E eu não tinha formação nenhuma nessa área terapêutica, né? Então, foi através das minhas alunas, das questões delas, que eu fui buscar as terapias holísticas. E daí, você começa a fazer uma terapia, um curso, e você se apaixona, né, Celiandro? Você não quer parar mais, né? E daí, isso foi ampliando, foi ampliando, terapia holística, depois eu fiz espírito energética, biopsicologia, né? E foi onde eu aprendi a olhar o ser integral, né? Olhar corpo, mente e espírito. A ver que uma situação que muitas vezes chega com uma dor física, ela tem uma causa emocional, ela tem uma causa muito mais profunda, muitas vezes oculta, lado inconsciente, né? E isso fez com que realmente eu me tornasse essa terapeuta integrativa. Olhar o ser integral mesmo, corpo, mente e espírito. Olha que legal, viu? Leila, desde quanto tempo você está nessa caminhada com as terapias, você está exercendo e está conhecendo cada vez mais este rol, esse arcabouço deste mundo terapêutico? Eu entrei nesse universo em 2012. Foi quando eu fiz a formação de dança circular sagrada. Já, assim, acabei de fazer a formação, já arrumei um espaço, já comecei a fazer o meu grupo e já foi acontecendo coisas, assim, maravilhosas. Então, desde 2012, eu entrei nesse universo. Em 2015, eu saí totalmente do mundo corporativo, né? Saí, vim para esse mundo e até tive uma conversa com o universo, né? Querido universo, a partir de agora, é só terapias, né? A partir de agora, vou viver a serviço de olhar para as pessoas, de cuidar das pessoas. Então, é dentro desse... Dessa forma, mas 100%, né? 100% a serviço. Então, desde 2015, eu estou só nisso, mas eu comecei em 2012. Olha, que legal, viu? E o tema da nossa conversa aqui, para você que está chegando agora nessas redes sociais, é o seguinte, descubra a energia do seu coração através das terapias integrativas. E falando, estar a serviço das pessoas através das terapias, falando dessa energia do coração. Leila, fala um pouco para mim qual é o papel central desta energia do coração para as pessoas e para trabalhar com as terapias. Bom, a primeira coisa que acontece quando a gente pega, né? Quando chega uma pessoa no consultório, não importa qual seja a questão, se é uma dor física, se é uma depressão, uma ansiedade. Primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar a mente que fica ali a serviço, é estar garelando na vida das pessoas. Então, você está com um probleminha desse tamanho, a mente faz um problemão. Você está com uma dorzinha mínima, a mente transforma em uma dor gigante. Então, a primeira coisa que a gente faz é sair desse lugar da mente, dessa mente que mente, né? Existe uma frase famosíssima, né? Que a mente mente. e ir para a energia do coração. Como que a gente faz para ir para a energia do coração, né? É uma coisa, assim, simples, uma coisa que todo mundo faz 100% do tempo, mas que a gente não tem a consciência, que é através da respiração. Então, através do ar que eu respiro, fazendo a respiração consciente, eu consigo sair totalmente da minha mente e acessar a energia do coração. E quando eu acesso a energia do coração, eu começo a ver que eu estou fazendo tempestade no copo d'água, que aquele problema, ele não é impossível de ser solucionado. Ai, travou agora a língua. Solucionado, né? Que existe, assim, solução, que a gente consegue. A hora que a gente coloca a energia do coração, eu coloco o meu olhar amoroso. Coloquei o olhar amoroso, eu vejo que aquele pânico não precisa ser acionado. E eu consigo respirar de uma forma mais calma, mais tranquila, e levando leveza para o meu coração. Quando eu consigo ter esse acesso, eu falo assim, as informações, elas começam a chegar no coração e não mais na mente. É como se você passasse a pensar pelo coração. E a hora que você começa a pensar pelo coração, pronto, a sua vida fica leve, fica tranquila, e você não vive mais dentro do pânico e do desespero do dia a dia. Olha que legal, viu? E você, Leila, vindo do mundo corporativo, da administração de empresas, onde é muito corrido, onde é um ambiente que muitas vezes tem um potencial de estresse maior, um potencial de conflitos e de situações desafiadoras. desafiadores. E vem justamente para esse mundo das terapias, e que a gente possa olhar a vida com maior leveza, um maior comprometimento com essa saúde integral. Como é que foi para você esse processo de passar desse mundo corporativo para o mundo das terapias? Hoje você vê uma grande dificuldade para os profissionais do mundo corporativo acessarem as terapias? Há preconceito no meio disso tudo ainda ou não? Isso está bem mais apaziguado, esse entendimento de que quando eu tenho uma dor emocional ou uma dor física, eu posso estar também olhando para a minha saúde através das terapias integrativas? Como é que você, na sua experiência, tem visto esse panorama? Olha, a gente já sentiu, assim, no início do meu trabalho, era bastante... era bloqueado. É como se o mundo corporativo fosse uma coisa e esse mundo das terapias fosse outra coisa. Assim como as pessoas olham para a terapia como espiritualidade, realmente é. A espiritualidade sem religião. Porque a hora que eu olho para mim corpo, mente e espírito, eu acesso um lugar mais profundo. Então, existia uma separação muito grande. Era como se fossem vários degraus de um lugar para o outro. Mas hoje, devido a tudo isso que nós estamos passando, principalmente agora, nesse período de COVID, o que eu tenho percebido é que as pessoas estão mais maleáveis, as pessoas estão percebendo que eu preciso de ajuda. Graças a Deus, hoje, as pessoas estão sentindo que precisam de ajuda. Porque não adianta... Eu digo assim, o terapeuta, ele não faz nada para ninguém. Se a pessoa não quiser, se a pessoa não se permitir, a gente pode ter, assim, a ferramenta mais importante, que terapias a gente chama de ferramentas, a gente pode ter a ferramenta mais importante, mais poderosa. Mas se você não permitir, a gente não vai conseguir acessar. Você não vai conseguir vivenciar esse processo da melhora e da cura. Então, quando chega hoje uma pessoa do mundo corporativo, é impossível você olhar só para a pessoa sem olhar para a empresa também. É impossível você falar assim, nossa, a sua dor de estômago, a sua dor de cabeça, a sua enxaqueca, a sua dor na perna. O que está acontecendo? Qual é o mundo que você vive? Como que é a sua empresa? Seja você o empresário ou o funcionário. Nós estamos interligados, gente. Nós somos tudo uma coisa só. Não existe o eu físico, não existe o eu profissional, o eu marido ou esposa. Existe o ser. E esse ser, ele vive dentro desse todo. Então, tudo faz parte. Ou eu levo o meu problema particular, pessoal, para a empresa, ou eu trago o problema da empresa para casa. E assim, eu que já vivi nesse mundo, eu sei quanto que quem trabalha no mundo corporativo leva o problema para casa. A gente não desliga. Então, você leva as situações da empresa para casa, você não relaxa e você acaba causando doenças físicas, principalmente. E uma coisa que é importante salientar é que quando tem uma dor física, é porque o emocionário já não está dando conta. Então, ele já traz para o físico que é para você acordar. Tem algo acontecendo aí. E quando você vem com esse olhar integral, por que está doendo a sua perna direita? qual é o seu grau de responsabilidade? Ou no trabalho, ou na família. A gente separa o corpo, existe a filosofia de que o corpo fala. Então, dentro da terapia integrativa, a gente vem para esses sinais. O que é que seu corpo está dizendo para mim? Por que está doendo seu estômago? Seu estômago está relacionado com ansiedade, medo, tristeza, pânico, depressão, né? O seu coração, o seu pulmão. Por que você está ali com um probleminha de pulmão? Qual o sentimento de solidão que você tem, de tristeza? Qual o... O que você está sentindo nesse momento dentro do seu emocional? Está tudo interligado, está tudo junto. Isso é muito legal porque é um desafio e acredito que é um novo paradigma que sempre vem sendo gestado para essa sociedade e que pós-pandemia eu acredito que terá uma força muito bacana, muito incrível também, que é compreender as nossas relações não simplesmente de forma fragmentada, conforme você está falando, né, Leila? Que é entender a empresa aqui, o funcionário ali e as terapias lá. Nós estamos interligados, de alguma maneira com o todo, né? As partes se unem de algum jeito. Então, aquilo que você sente o impacto no seu físico, na sua emoção, está também relacionado ao ambiente que você vive, convive, enfim, com todas essas questões. O profissional que muitas vezes anda angustiado, desanimado, frustrado, ele precisa também, talvez, de alguma maneira, compreender que sozinho ele vai chegar até onde ele já chegou. Então, ao ter o auxílio de um profissional que possa, de fato, colaborar com ele para uma nova perspectiva e assim, alcançar outros níveis de qualidade de vida e de compreensão da sua relação com o trabalho e da sua relação pessoal, eu acredito que é de suma importância. E neste momento de pandemia, a Leila vem trazer para a gente que, de fato, isso é uma colaboração incrível. Leila, me fala um pouquinho sobre Maria da Fé, você que está aí em Maria da Fé, o seu trabalho que você faz em Maria da Fé, como é que você tem levado a outras pessoas esta missão pelas terapias em conexão com a vida, atingindo cada vez mais pessoas que podem, de alguma maneira, se beneficiar plenamente das terapias integrativas. Bom, eu cheguei em Maria da Fé em 2017, eu sou do interior de São Paulo, da cidade de Alvaré, e eu vim para cá justamente por conta do campo de energia, como a gente trabalha terapias integrativas, para a gente também a energia da natureza, das montanhas, do silêncio, ele também faz parte, também é uma ferramenta de cura. E Maria da Fé ela tem todo esse potencial aqui, a natureza ela realmente vibra, e principalmente por ser a cidade das Oliveiras, uma árvore 100% sagrada, lá desde o tempo de Jesus, Jesus já orava no Monte das Oliveiras. Então, eu cheguei em Maria da Fé em 2017, e comecei o meu trabalho através do consultório, presencial, daí eu comecei a fazer eventos místicos, esotéricos, ufológicos, porque aqui também a gente tem esse canal de ufologia bastante aberto, as pessoas aqui elas acreditam, elas gostam do tema de ufologia. E agora, diante dessa pandemia, além dos atendimentos online, eu tenho meu consultório onde eu faço terapias presenciais individuais, e eu comecei um trabalho agora no mês de maio que eu senti que a gente já precisa ancorar a energia do planeta curado. O planeta já está curado energeticamente, a gente tem que ir para esse lugar, porque senão essa pandemia não vai passar nunca mais, a gente vai ficar preso na energia do medo. Então, eu iniciei um trabalho onde eu faço pequenos grupos de três pessoas para ser quatro pessoas comigo, onde a gente faz dança circular sagrada, onde a gente faz meditação, onde a gente trabalha vários temas de acordo com a necessidade do grupo. Então, são vários grupinhos pequenos, respeitando todo o protocolo da pandemia, e fazendo ou já ancorando a energia de cura no planeta. A cidade de Maria da Fé é aberta a isso. Então, embora seja uma cidade bastante católica, uma cidade bastante tradicional, mas ela tem esse potencial, ela tem essa energia mesmo dentro dos moradores. Eu falo assim, quando eu estou com depressão, quando eu estou meio triste, dá uma volta na rua, encontra o Mariense, fala bom dia para as pessoas prontas, já volta fortalecido para casa, sabe? Faz parte da cidade. Isso é muito legal, porque é nas nossas relações humanas que a gente adoece e se cura, né? Então, Moreno já falava uma verdade muito legal e a gente pode fazer essa experiência de que ao nos relacionarmos com as pessoas, a gente de fato pode ir para um outro estado emocional e isso é fundamental. E assim, aquelas pessoas que de alguma maneira estão chegando agora nesta rede social, gostaria de convidar você a curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam também conhecer a Leila Gonzalez de Maria da Fé que tem desenvolvido um trabalho muito legal e vai aparecer aqui embaixo nesse vídeo o Instagram da Leila para que você possa conhecer leila.alvorecer é o Instagram dela e assim você pode também entrar em contato com ela mandando uma mensagem e conhecer essa minha amiga de Maria da Fé que faz eventos místicos em Maria da Fé Leila, me fala um pouquinho o que é isso esses eventos místicos isso é uma religião que você desenvolveu é uma espiritualidade da onde que vem para onde que vai esses eventos em qual edição que ele está e como que isso tem contribuído na vida das pessoas Olha, eu conheci esse evento Festival Místico e Esotérico lá na cidade de São Tomé das Letras logo que eu cheguei aqui em Maria da Fé fui lá participei do evento eu falei nossa, isso é maravilhoso e eu tenho que levar isso para a minha cidade e eu chegando aqui em Maria da Fé o poder público me ajudou muito me deu assim toda o recurso que eu precisava de espaço para que a gente pudesse realizar então em 2018 há uma semana antes de eu completar um ano que eu morava aqui em Maria da Fé que eu já tinha chegado em Maria da Fé eu realizei o primeiro Festival Místico e Esotérico e foi maravilhoso ele já entrou no calendário da cidade as pessoas assim realmente aceitaram muito esse evento e hoje ele é Festival Alvarecer da Terra por conta desse novo momento que a gente está vivenciando aqui no planeta então até 2020 a gente fez foram três eventos e a gente está aguardando passar essa fase da pandemia para voltar o que é o Festival Alvarecer da Terra o que é Festival Místico Esotérico e Ufológico eu trago palestrantes com diversos temas da área da saúde integral eu trago palestrantes que falam da espiritualidade também sempre dizendo gente quando a gente fala em espiritualidade eu não estou focada em nenhuma religião estou focada em Deus no ser no Criador no universo no todo porque nós somos todos a mesma coisa nós somos todos de uma mesma fonte criadora então quando a gente traz a espiritualidade a gente traz com essa força também além das palestras eu trago terapias diversos tipos de terapias a gente procura trazer um representante de cada terapia então vem pessoas assim que várias partes do Brasil pessoas que apresentam terapias inovadoras nessa área trabalhando sempre com a física quântica com a energia da cura através das ervas medicinais da energia mesmo planetária então a gente traz representantes de todas as áreas terapêuticas e também uma feira mística nessa feira mística as pessoas encontram diversos artigos místicos incensos cristais florais decoração então é uma coisa muito gostosa as pessoas que participam aliás até na pandemia as pessoas ficam me cobrando você não vai fazer de novo calma gente calma que a gente retorna e a gente fez agora em 2020 um festival online que daí a gente pegou apenas a parte artística para trazer pontuar para a gente não falhar esse ano de 2021 então em dezembro a gente fez o festival online mas é isso e junto também Celiandro a gente faz eventos menores feira de saúde energética que é a mesma coisa só que no formato menor numa praça pública onde as pessoas que estão passando podem participar né muito legal viu e todas essas questões com o desenvolvimento das pessoas com este olhar ampliado nessas relações tem colaborado com Maria da Fé com as cidades vizinhas trazendo uma nova perspectiva e você que se interessa por esse tema pode entrar em contato e conhecer cada vez mais o trabalho da Leila que está em Maria da Fé ela é uma terapeuta integrativa eu acredito que a união de forças pode estabelecer uma nova conexão de vida de alegria de felicidade e de fato a gente romper paradigmas já estabelecidos que muitas vezes a gente precisa honrar que nos trouxeram até aqui mas daqui pra frente porque não a gente olhar a vida sobre uma outra perspectiva que assim as pessoas e profissionais possam obter os resultados que desejam na sua vida já é constatado que a gente já pode ser feliz agora porque pra deixar pra amanhã ou pra depois se a gente pode ter uma harmonia da vida pra já e portanto é este o trabalho que a Leila tem desenvolvido em Maria da Fé e que convida você a conhecer cada vez mais e assim Leila me fala um pouco mais da sua atuação daquilo que você tem feito quais são os seus projetos para o futuro me fale um pouco sobre a questão mística do sul de Minas aquilo que você tem desenvolvido como trabalho para que as pessoas possam também de alguma maneira tá conhecendo todo esse arcabouço de conhecimento que você tem trazido e fica aí em Maria da Fé e te convido a me fazer uma visita em Delfi Moreira também a gente fazer alguns eventos e assim a gente proporcionar de algum jeito pra mais pessoas todo esse conhecimento e uma vivência que é fundamental porque aqui pessoal a gente tá passando um pouco de um olhar teórico técnico de uma fala de uma informação mas é a vivência que pode de fato ser transformadora que pode te levar a você entender a sua autocura buscar a sua transformação enquanto indivíduo e que de alguma maneira vai afetar suas relações familiares e profissionais pra bem melhor pra uma vida que realmente com mais consciência realização e plenitude eu acredito nisso e portanto estou aqui conversando hoje com a Leila Gonzalez trazendo um pouco disso Leila fala um pouco dessa perspectiva relacionado a questão mística do sul de Minas eu quero complementar a sua fala antes sobre o estado de felicidade quando você entra numa situação e você não sabe o que fazer com aquilo primeira coisa faz uma respiração e sente sente esse lugar dentro de você na energia do coração que você vai sentir assim qual é o movimento que eu tenho que fazer agora e através desse movimento que eu tenho que fazer agora conectando a energia do coração mesmo que você esteja num caos mesmo que você esteja num desespero muito grande você vai sentir a energia da felicidade a energia do amor do bem estar começando a pulsar dentro de você e isso daí expande e você resolve qualquer situação então aqui em Maria da Fé não só na cidade de Maria da Fé porque a gente está ampliando o nosso trabalho também para outras cidades então já realizei esse trabalho em Itajubá em Orofino São Lourenço Caxambu então várias cidades Cristina várias cidades da região do sul de Minas a gente tem levado isso que você destacou muito bem como vivência né porque a gente pode ficar horas e horas falando e a pessoa não conseguir acessar mas se a gente fizer uma vivência de cinco minutos que seja e depois eu vou pedir para você no final dessa entrevista você deixar fazer pelo menos cinco minutos dessa vivência com as pessoas ela é transformadora né então o que a gente faz aqui eu vou falar de Maria da Fé primeiro tá o que a gente faz a gente realiza vivências então trabalho com constelação familiar então vivências de grupos de constelação familiar onde cada um vai trazer as suas questões com seus ancestrais a gente vai estar trabalhando isso vivência no meio da natureza onde as pessoas vão se conectar com as montanhas com as cachoeiras pisar na terra porque é muito importante a gente sentir a terra embaixo dos nossos pés a gente sentar diante de um rio ouvir o som daquele rio realmente se conectar com a natureza né e eu tenho um projeto Seleandro chamado Turismo Sagrado que é justamente isso é trazer as pessoas dos grandes centros principalmente também tem assim uma fatia desse projeto que é dedicado às empresas para que os departamentos das empresas os setores das empresas possam vir cada um no seu tempo cada um no seu horário mas é assim vem pra cá passa alguns dias aqui com a gente normalmente a gente faz de sexta a domingo né pra não atrapalhar também as questões de trabalho então as pessoas vêm e aqui a gente faz essa vivência onde a gente pratica a meditação a gente faz dança circular sagrada depois eu quero falar porque que é dança circular sagrada né que é a dança dos povos o dança das origens do nosso da criação mesmo da terra né então a gente faz a dança circular sagrada caminhada no meio da trilha na mata contato direto com a natureza pra hora que a pessoa voltar pra casa dela se ela tiver um vasinho de planta em cima da mesa ela vai acessar o que ela vivenciou aqui né por isso que a vivência é importante então aqui em Maria da Fé a gente procura a cada época do ano cada estação cada evento que a cidade faça a gente coloca junto uma vivência também então você vem por exemplo pra uma festa do azeite mas enquanto tem a festa do azeite acontecendo e tudo mais paralelo a isso também tem uma vivência onde você vai poder fugir um pouquinho e vir pra entrar em contato com você mesmo tem o festival do inverno dentro do festival do inverno eu vou lá também faço alguma vivência então a gente procura aproveitar cada viagem do turista aqui pra cidade de Maria da Fé pra que ele também leve além da beleza da cidade do campo de energia esse autoconhecimento esse encontro reencontro com a sua essência voltar pra casa a casa energética nossa isso é muito lindo a gente proporcionar de alguma maneira pras pessoas que estão disponíveis este olhar e esta consciência de uma vida com mais plenitude porque a correria do dia a dia muitas vezes absorve a nossa capacidade de olhar a vida nos seus detalhes porque a vida passa a ser corrida muitas vezes a gente acorda de manhã já sai pra trabalhar ou mesmo em home office com diversas atividades do dia das suas questões profissionais que assim realiza a gente acaba não vivendo as belezas pequenas e simples do dia a dia e isso no passar do tempo se acumula através de uma angústia de uma insatisfação de uma frustração profissional mesmo fazendo você fazendo aquilo que você ama você se sente incompleto por que isso ocorre? eu quero dizer aqui uma questão que é muito importante que eu peço que a Leila também possa complementar essa minha fala é que eu também era daqueles que não acreditavam que as terapias poderiam ser o potencializador da nossa vida eu acreditava simplesmente na minha força e capacidade de trabalho uma capacidade simplesmente humana cética de realizar as questões e a vida veio me batendo com diversos sintomas físicos de saúde de questões de existência para que eu pudesse olhar para algo que eu excluía para algo que eu não aceitava e rejeitava portanto se você se enquadra nisso também e me acompanha de alguma maneira não se sinta sozinho eu também já estive nesse local e sei muito bem o que você sente dizendo o seguinte isso não serve para mim não é para mim isso é para outras pessoas senhoras aposentadas de idade não para com isso isso é para todos nós em especial para nós homens por uma razão muito simples nós homens somos o que mais matamos e morremos na sociedade somos os mais violentos mas sem perceber também somos violentados de uma forma muito grave e portanto isso é urgente a gente olhar e terapia né Leila não é simplesmente a gente poder achar que somos gratilus a todo momento um alecrim dourado andando pelas estradas da vida somos seres humanos com as nossas limitações e potencialidades que nós desejamos ver a vida por outro lado uma prática de respiração ela é também uma prática meditativa e que você não precisa simplesmente estar com uma roupa de monge santando em uma posição de lótus né pra que você possa meditar no carro no metrô na sua vida diária em dois minutos você pode fazer essa meditação da qual no final a Leila vai conduzir uma experiência uma vivência rápida aqui pra gente pra você também perceber essas questões portanto Leila como que você vê todas essas questões as questões dos homens acessarem as suas emoções acreditando que terapia é algo que não é pra eles como é que você olha pra essa perspectiva pela sua experiência pelo que você tem conhecido e percebido aí das pessoas que você trabalha olha a primeira coisa que você disse aí né da violência que o homem também sofre quando lá criança ainda a mãe faz o homem engolir o choro dizendo assim homem não chove né desde pequenininho o homem é proibido de vivenciar suas emoções e isso é muito grave porque assim tudo que nós sofremos lá na infância tudo que a gente tem que engolir na infância engole o choro né essa frase é nossa engole o choro a gente vai abrir a caixinha preta agora quando você já tá na faixa a partir dos 30 40 anos 50 faixa a terceira idade então é onde a gente mais abre a caixinha preta das sensações e sentimentos da criança a gente fala assim a criança não sofre a criança é tranquila a criança apanha dali a pouquinho tá chorando a criança guarda tudo lá na caixinha preta das emoções do inconsciente e é nesse momento da vida adulta que as coisas começam a não dar certo é que a gente vai abrir essas caixinhas né outro dia eu tratei de um rapaz onde o desespero dele agora de não ganhar dinheiro estava vincado com a chupeta que ele perdeu aos 5 anos de idade você acredita? quando a gente foi acessar o inconsciente dele eu falei qual foi a maior perda que você teve aos 5 anos de idade foi a chupeta dele sabe foi aquela chupeta que ele que ele perdeu aos 5 anos de idade né então isso a gente fala assim ah mas é o homem o homem o homem é forte o homem resiste não o homem é aquele ser natural igual todo mundo o homem tem emoções e o homem por ser o que é o cabeça da família né então já é colocado pro homem isso é o homem que tem que ganhar dinheiro é o homem que tem que fazer hoje a sociedade está mudando mas ainda existe isso embutido no nosso inconsciente isso está vindo dos nossos ancestrais de que o homem ele tem que ser forte tem que ser resistente imagina o homem ir pra terapia nossa o homem não pode ir pra terapia o homem tem que ser machão tem que aguentar não não tem que aguentar você não precisa dar conta sozinho você pode chegar e dizer assim eu não estou dando conta porque a hora que você reconhece eu não estou dando conta sozinho a hora que você vem pra uma terapia a gente fala assim meu filho senta um pouquinho cinco minutos respira olha essa situação de fora olha tudo isso que está acontecendo na sua vida de fora porque é isso que a terapia faz faz você dar um passinho pra trás olhar a situação de fora porque enquanto você está mergulhado ali você só vai vivenciar a emoção você só vai se chicotear o tempo todo vai ser muito mais complicado você vai dar conta vai mas vai ser mais difícil vai ser mais demorado então quando você vem pra uma terapia quando você consegue externar aquilo que está lá dentro que é só seu que você não está conseguindo colocar pra fora você vem pra esse lugar do relaxamento você respira sente essa energia sente o seu coração vem pra dentro eu falo quando a gente faz exercício de respiração a gente sente como se estivesse voltando pra casa aquele lugar seguro aquele lugar tranquilo e daí você pode fazer essa respiração no seu local de trabalho na fila de um banco andando na rua dirigindo deitado na cama claro que você vai comer qualquer hora porque respiração é uma coisa que você faz 24 horas por dia todos os dias da sua vida então a partir do momento que você aprende a respirar conscientemente você não fica mais acumulando problemas aconteceu uma situação aqui respira joga aquilo fora e bora fazer outra coisa aconteceu outra situação respira de novo joga para de ser acumulador o homem é o que mais acumula emoções a mulher não a mulher procura academia a mulher tem as amigas que vai caminhar junto vai pra médico o homem não o homem é o durão o homem precisa da conta você não precisa da conta você também já pode relaxar e é interessante observar que não é simplesmente a perda da chupeta mas é a forma que você perde essa chupeta então o que a Leila traz pra gente é de uma riqueza bem interessante para que você e eu possamos enxergar a vida apenas por um outro olhar se você não quer dar o braço a torcer nesse momento está tudo certo mas dá uma olhadinha só se permita olhar se há questões dentro de você que precisa ser resolvido será que de fato eu tenho a alcançar tudo aquilo que eu quero na minha vida e por mais que você não imagine as questões relacionadas a ganhar dinheiro a ter realização a se sentir bem e valorizado estão ligados com as questões da nossa infância com questões diretamente da nosso sistema de família portanto por que não olhar e retirar algumas traves ou entraves que não permite de você chegar lá e assim você superar gargalos e viver com mais realização plenitude ganhos financeiros prosperidade sabe você que possa ter sucesso mas o que é ter sucesso hoje em dia enfim é uma infinidade de assuntos que no outro momento a gente pode continuar abordando mas agora neste momento eu gostaria pedir para a Leila para a gente poder já ir para as questões de fazer uma vivência breve aqui porque já já a gente já vai para os finalmentes da nossa conversa e eu não quero perder essa oportunidade que a minha querida amiga terapeuta Leila Gonzalez de Maria da Fé da gente poder realizar algo aqui para deixar algo para você também neste nosso encontro bom o que eu quero mostrar para você é a simplicidade viu você Leandro a simplicidade que é acessar a energia do coração a simplicidade que é fazer um exercício de respiração consciente né então quem está nos assistindo agora se quiser fazer agora junto com a gente maravilha se quiser deixar para fazer depois também mas se você quiser fazer agora é assim se estiver sentado em pé deitado do jeito que você estiver sente fique de uma forma bem relaxada sente que o seu corpo relaxa né e comece a prestar atenção na respiração no ar que você respira para essa respiração eu gosto que as pessoas deixem a boca semi-aberta para que o ar entre e saia pela boca por quê? quando eu respiro pelo nariz eu deixo a minha mente ligada conectada quando eu respiro só pela boca eu consigo sentir o ar que entra e o ar que sai e eu desligo a mente então é nessa hora através da respiração pela boca que o ar entra e sai e eu percebo então vamos lá deixa a boca semi-aberta se você não conseguir se você já está treinado a respirar só pelo nariz não tem problema não vai dar missão por conta disso tá mas relaxa respira e começa a fazer a respiração se quiser fechar os olhos vai ser melhor ainda se quiser manter o olho aberto tudo bem também tá se você estiver dirigindo por favor mantenha o olho aberto então faça uma inspiração bem profunda e vai relaxando e na expiração relaxa ainda mais solta solta o ombro solta o pescoço inspira de novo e na expiração relaxa ainda mais e vai soltando o estômago soltando as pernas soltando a cabeça os ombros vai soltando inspira e relaxa e relaxa inspira e relaxa leva a atenção agora lá na região do coração sente como está seu coração pode ser que você vá sentir que o peito está apertado que o ar não está conseguindo entrar fique com a atenção nesse lugar inspira e expira e vai levando a atenção cada vez mais para dentro do seu coração inspirando e expirando até que você comece a sentir a sua caixa torácica ou ficando quente ou ficando fresquinha suave e fique com a atenção nesse lugar inspira e na expiração relaxa agora sente essa energia que começa a brotar bem no centro do seu peito bem na região do coração e vai expandindo expande cada vez mais para todos os órgãos do seu corpo sente essa energia como se fosse uma espiral essa espiral inicia no coração e vai expandindo e vai expandindo expandindo e vai tomando conta de todos os órgãos do seu corpo tomando conta de todas as suas células e você vai respirando nesse lugar e vai sentindo o seu corpo físico ficando cada vez mais relaxado cada vez mais tranquilo cada vez mais em paz faz mais uma inspiração profunda e na expiração venha chegando de volta a gente vai fazer agora bem rapidinho só por conta do tempo do programa mas essa respiração a gente faz ela em 5 minutos 10, 15 minutos o tempo que você tiver e você pode fazer onde você estiver a qualquer momento aconteceu uma situação leva atenção para a energia do coração sente a energia ali no coração e é dali que você traz o seu sentimento de cura seu sentimento de relaxamento de tranquilidade simples assim respira e solta muito bom e é de trazer uma leveza para a gente isso são doses homeopáticas são doses diárias 3 vezes ao dia receito para você de manhã 2 a 5 minutos na hora do almoço e à noite na hora que você for dormir e tem certeza que isso vai melhorar a qualidade da sua percepção relacionada a suas tomadas de decisões aquilo que você tem vivido e tem te angustiado e também para que você possa fazer conversas difíceis no seu dia a dia se você praticar essa ação energética do coração de maneira bem simples você pode de fato ter uma maior qualidade de vida aquelas pessoas que tem hipertensão diabetes entre outras questões em especial também podem fazer esse trabalho não há contraindicações então Leila muito obrigado por essa partilha neste momento de fazer esse exercício para que a gente possa compreender que se a chegar a uma maior qualidade de vida é simples mas o que é difícil é ser simples o essencial é simples já dizia Bert Helling portanto voltar à busca da simplicidade o mundo industrial nos levou para as caixas para as alimentações enlatadas para os remédios comprimidos cada vez mais ok teve a sua função no determinado período da nossa história eu honro e reverencio tudo isso também porque nos trouxeram até aqui este pensamento esta cultura mas parece que o mundo agora vai para uma busca de um olhar integral de uma volta para aquilo que é orgânico aquilo que é mais saudável porque o nosso organismo a nossa vida já não suporta tanto viver assim de uma forma estressada angustiada e isso está nos causando problemas físicos de fato morte por problemas cardíacos cada vez mais há sim uma epidemia a nível de Brasil e de mundo de problemas cardiovasculares que tem levado muitas pessoas a morrerem então a busca por uma vida mais equilibrada é fundamental e falar de algo equilibrado é olhar para uma saúde integral é olhar para a sua perspectiva que a gente precisa entender que o nosso corpo físico talvez já não aguenta mais aquele mesmo tipo de alimentação e assim você também procurar uma nutricionista se assim for ou eu não quero procurar uma nutricionista mas eu posso plantar uma horta na minha casa eu posso cultivar roseiras na minha vida eu posso ter um jardim eu posso olhar de forma diferente para as mesmas realidades cuidar do físico do emocional através as emoções através desse exercício que a Leila trouxe para a gente cuidar também da qualidade da água que você bebe e a quantidade desta água que a gente bebe porque muitas vezes eu me enquadro nisso eu tenho que me policiar demais porque eu bebo pouca água e isso impacta na minha saúde de maneira integral então portanto trazer saúde para as pessoas é também o nosso tema da nossa conversa aqui e falar dessa energia do coração através das terapias é esse nosso bate-papo com a Leila Gonzalez ela que desenvolve festivais atua junto com outras pessoas levando terapias e portanto se você quer conhecer mais acesse o Instagram da Leila leila.alvorecer e assim vai aparecer aqui na tela aqui embaixo para que você possa também se conectar com ela e ela continuar desenvolvendo seu trabalho de uma forma belíssima da qual já tem feito e portanto você que nos acompanha aqui nesse bate-papo com um olhar ampliado curte, comente compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam também se achegar a essa missão Leila me fala um pouco mais de tudo isso que você tem vivido com as terapias o que você vai buscar agora para o futuro olhando para aquilo que você enxerga como papel central da terapia no meio de todos nós e quais são os seus projetos que você quer desenvolver para a nossa região para a vida das pessoas Bom, dentro de tudo isso a gente não pode deixar de citar o amor próprio tudo isso que você está falando aí de alimentação água e tudo mais e a energia do coração é trazer a gente para a energia do amor próprio então quando eu amo a mim mesmo quando eu estou bem comigo mesma eu sou muito melhor com as outras pessoas eu sou muito mais gentil muito mais amorosa e dentro de todo esse projeto que a gente realiza aqui na cidade de Maria da Fé e também online é trazer agora já para o segundo semestre as vivências vivências de autoconhecimento vivências de reencontro com a sua própria essência quem eu sou de verdade quem eu sou para mim mesma uma das coisas assim principais para o nosso dia a dia é olhar para o espelho da alma quem sou eu para mim mesma porque quando eu venho quando eu já lá em bebezinho eu sou aquilo que os meus pais querem que eu seja eu sou aquilo que a sociedade quer que eu seja que as religiões querem que eu seja mas quem sou eu para mim mesma quem sou eu diante da minha missão de alma diante da minha realização de vida então essa é a minha meta esse é o meu trabalho o meu projeto para o futuro é trazer para você através não só do meu trabalho mas dos terapeutas aqui da região do sul de Minas esse Leandro está incluído nisso dentro desses projetos que a gente realiza de vivências no sul de Minas é trazer você para esse lugar quem sou eu para mim mesmo através do autoconhecimento através do amor próprio então fique ligado nos nossos canais fique ligado no nosso trabalho porque tem muita coisa chegando para você muita coisa através de vivências de constelação familiar de turismo sagrado de autoconhecimento a todo momento então venha com a gente porque vindo com a gente você está vindo com você mesmo você está vindo de volta para você essa é a nossa meta a terapia integral é trazer você de volta para você mesmo essa é a nossa missão de alma gratidão por esse momento maravilhoso Celiandro olha que legal eu fico muito feliz por a Leila estar aqui comigo compartilhando um pouco da sua experiência de vida e da sua busca também por se conhecer e se realizar como profissional e como pessoa e eu estou nessa caminhada também junto com a Leila e fico muito feliz de você estar aqui me acompanhando nessas redes sociais e para que a gente possa finalizar a nossa conversa aqui com um olhar ampliado com uma expansão de consciência trazendo perspectivas coisas que talvez você no dia a dia não tenha percebido porque anda muito no automático e quem sabe você pode estar disponível a olhar por um momentinho só para você mesmo ao invés de colocar simplesmente o seu foco lá fora por que que você insiste em buscar nas folhas aquilo que só se encontra na raiz já dizia o poeta persa o Rumi portanto olhar um pouco para dentro de nós porque a vida ela é breve passageira não deixe de aproveitar as estações desta vida senão você acaba perdendo o encanto até mesmo por aquilo que você já está fazendo que é seu trabalho cuidar da sua família há muitas tarefas no dia a dia as pessoas são multifuncionais hoje mas é preciso o regresso a essência só ali você vai descobrir redescobrir a alegria de ser você mesmo e viver com plenitude e buscando os resultados que você espera portanto agradeço o carinho aqui de todos vocês que nos acompanham nesta conversa com o Olho Ampliado com Leila Gonzales terapeuta integrativa Leila muito obrigado pelo seu carinho de estar aqui junto comigo eu desejo a você sucesso na caminhada que a gente possa se ver em breve o mais rápido possível e assim a gente poder cada vez mais levar para as pessoas o olhar que a terapia faz bem ao coração e a alma e transforma de fato vidas muito obrigado Leila pelo carinho gratidão Leandro gratidão a todos que nos acompanham nesse maravilhoso olhar ampliado a você que está chegando agora você que está me conhecendo agora vem para leila.avorecer no Instagram nas nossas redes sociais nosso canal no Youtube porque a nossa meta não só a minha mas a meta nossa meta dos terapeutas integrativos é isso é levar você de volta para você mesmo é mostrar para você que tudo se resolve que tudo se vem com facilidade alegria e glória através da simplicidade gratidão muito legal e este foi a nossa conversa com o olhar ampliado expansão de consciência da qual eu tenho alegria de estar levando para as pessoas uma maneira de serem de viver através de práticas integrativas sistêmicas através do olhar das terapias transformar as pessoas através do conhecimento de si mesmo muitas vezes nós temos as respostas para a nossa vida a chave está na nossa mão e as vezes a gente quer jogar ela fora quer engolir ela mas não quer abrir a porta que nos leva para uma nova estação um novo nível de qualidade de vida porque isso quem sabe você pode estar no automático pode estar estressado angustiado insatisfeito no seu trabalho fazendo o seu trabalho com insatisfação mesmo que seja aquele trabalho que você ama você escolheu como missão de vida mas me sinto com vazio com angústia e sinto que as vezes não dá certo da forma que eu gostaria portanto te convido a conhecer um pouco mais dessas vivências e olhar para outras perspectivas porque se você continua fazendo aquilo que sempre fez vai obter os resultados que sempre obteve e a vida pode ser diferente eu acredito o tempo urge o tempo tem pressa e portanto porque não você possa também fazer outras questões buscar resultados diferentes do que você está tendo se você está feliz e alegre com aquilo que você está obtendo é importante também está tudo bem está tudo certo mas se você está insatisfeito com aquilo que você tem produzido de resultados na sua vida pessoal e profissional convido você a conhecer Leila Gonzalez e me conhecer também nas minhas redes sociais que vai aparecer aqui embaixo para você e assim a gente pode estabelecer uma conversa um vínculo de alguma maneira nós sermos contribuição para a sua vida muito obrigado pelo carinho que você que me acompanhou até agora aqui na nossa conversa com o olhar ampliado com a Leila para que a gente possa de alguma maneira ser contribuição na sua vida se assim foi se fez sentido para você aquilo que nós conversamos aqui curte comente compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam se achegar tudo isso um forte abraço para você espero que vocês passem muito bem e a gente se vê na próxima oportunidade deste bate-papo com o olhar ampliado e aí e aí Se inscreva no canal.